Olá, sejam bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou estar falando quais são as principais razões que faz o INSS conceder o benefício. Então, se você está esperando a análise do benefício ou está prestes a fazer um requerimento, assista esse vídeo até o final que eu garanto que ele vai te ajudar bastante. Mas antes, gostaria de pedir para deixar o gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado sobre os benefícios previdenciários. Vamos lá, primeiro eu preciso dizer que não existe milagre, só consegue o benefício se realmente cumprir os critérios. Tem muita gente que acredita que tudo é possível resolver no jeitinho brasileiro, acha que mesmo sem cumprir as regras, vai achar uma forma de burlar o sistema e ter o benefício concedido. Mas no INSS não funciona assim, é preciso cumprir todos os critérios. Tem gente que cumpre e não consegue, imagina quem não cumpre. Dando continuidade, o segurado deve também, antes de fazer o requerimento, fazer uma pesquisa e ver o que é necessário para conseguir o benefício pretendido. Além dos critérios, é necessário saber quais são os documentos que devem ser apresentados. Outra coisa que deve ser analisada é o que NIS, pois nele consta todos os vínculos trabalhistas e previdenciários da vida do segurado. No que NIS deve ser analisado se as informações estão corretas, observe se nele consta todos os vínculos trabalhistas, observe se o período dos vínculos estão corretos e confira todos os salários de contribuição. Lembre-se que o salário da contribuição será a base para o cálculo do valor do benefício que será pago. No momento do requerimento, deve ler com atenção as perguntas. É possível que o benefício seja indeferido somente pelo fato de fornecer informações erradas, e isso pode acontecer mesmo que a pessoa cumpra as regras e envie a documentação exigida. Então, preste muita atenção nas perguntas. Exemplo, se a pessoa for requerer um salário maternidade ou um auxílio por incapacidade e responder que não se afastou das atividades após o fato gerador, o benefício vai ser negado. Sobre a documentação, eu preciso acrescentar que aconselho que sejam enviados os documentos de forma legível e mostrando as margens. Jamais envie documentos cortados, tremidos, com sombras, borrões ou rasuras. A pessoa deve buscar um ambiente iluminado, pôr o documento em local plano e deve enquadrar o documento para que não fique inclinado. Antes de enviar, observe se existe algo que prejudique a leitura. Acredite, a documentação com boa aparência vai influenciar bastante. O segurado deve ter cuidado também com o número de telefone e e-mail informado, pois é através dele que o INSS comunica o status do benefício. Exemplo, se o servidor for analisar o benefício e entender que faltam informações ou algum documento, ele irá solicitar um cumprimento de exigência com um prazo de 30 dias. E você será notificado através desse número de telefone e e-mail informado. Feito tudo isso, tenho certeza que você terá uma maior chance de conseguir o benefício. Hoje em dia, as análises estão demorando muito e ninguém merece esperar a análise do benefício por vários meses, às vezes por mais de um ano e ter o benefício negado por causa de um deslize. Eu espero que todos consigam o benefício, quero agradecer pela audiência e até o próximo vídeo.